O diabo acusa e tenta. Ele tenta baseado no que já está dentro de nós, as nossas próprias concupiscências, as palavras bíblicas, concupiscências, ou seja, nossa tendência carnal cria um eco em nós das coisas lá fora que nos chamam. Ou seja, a tentação vem de fora, mas também vem de dentro. Então, é como se você tivesse inimigos tentando te derrubar, mas por dentro você tivesse uma quinta coluna também fazendo força para puxar o tapete. Então, existe essa dinâmica dentro de nós. Então, essa tentação que acaba assumindo forma de conceitos e de ideias, ah, faça isso, faça aquilo, compra aquilo, coma aquilo, toque naquilo, veja aquilo, isso tudo se traduz em pensamentos. Agora, há também, no certo sentido, que o diabo semeia acusação contra nós. Ele nos acusa. Então, há um sentido aqui de que há ideias que inflamam, há acusações que inflamam. Ele não pode manipular nossa mente, mas ele pode sugerir. Ele pode sugerir. Ele pode sugerir que você não é digno, que não é, mas isso também não importa. Nem quem pode ser digno, só Cristo é digno. Que você é um hipócrita. Na prática também é verdade, mas Deus nos perdoa isso também. A apocrisia é essa coisa de querer servir, mas você acaba não conseguindo fazê-lo a nível do que você deseja. Então, quem observa por fora diz, ele é hipócrita. Não é bem assim. Ou seja, há uma distância entre a imagem perfeita daquilo que nós queremos ser e aquilo que nós realmente somos e conseguimos praticar. Ou seja, ele acusa os pensamentos de Satanás, as ideias que ele semeia, nos tiram a paz. Enquanto o que vem de Deus nos dá a paz, nos encoraja, nos anima, nos perdoa, nos reconcilia. Então, assim, ah, mas eu tive um sonho, deve ter sido satânico. Hum, não é bem assim. Esses sonhos são um acúmulo de coisas dentro de nós que a gente dramatiza durante a noite. Pode mostrar onde você está sendo tentado, coisas que você tem que trabalhar, ou coisas que precisam de oração. Mas não é como se o diabo criasse dentro de nós um castelo de ideias que você agora tem que, de alguma forma, vencer. Não, ele sugere, ele sugere e ele acusa. Mas eu creio que o poder dele sobre nós é muito menor do que a grande maioria sequer imagina.